Estou no ouvido, espero. Um instante ainda. Deixa eu ver se entrou. Entramos, estamos ao vivo, pessoal. Deixa eu só cortar o áudio aqui. Muito bem. Então, antes de mais nada, boa noite a todos e todas. É um prazer ter vocês nos assistindo aqui no canal do Disparada. E a live de hoje à noite é a terceira da nossa série de seminários intitulada A Questão Nacional em Debate. Nessa série, vamos contar com a presença de intelectuais, políticos e outros formadores de opinião para refletirmos a respeito da indispensável questão nacional. O debate de hoje à noite tem como assunto o auxílio emergencial, teto de gastos e pandemia. Mas é um assunto amplo. Os debatedores vão poder abordar de diferentes maneiras. E contamos com a presença do ministro Bécia Pereira e o professor Nelson Marconi. O professor Bécia Pereira foi ministro da Fazenda, da Reforma do Estado, da Ciência e Tecnologia e é também professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Boa noite, ministro. Boa noite, Silvio. A todos. Também contamos com a presença do professor Nelson Marconi. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Foi coordenador de programa de governo da candidatura presencial de Ciro Gomes, em 2018. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Só vou acrescentar uma coisa. O meu mestre é o professor Bresser que está aqui. Então, para mim, é uma honra poder estar conversando com ele hoje aqui, com o meu mestre de mais de 30 anos. Perfeito. Então, antes de passar para o debate, eu peço para você, internauta, que siga as redes sociais do Disparada. Os links estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E acompanhe os nossos conteúdos diários do site e colabore com o Disparada, fazendo sua doação pelo link, que também está aqui na descrição do vídeo. Sua ajuda é muito importante para manter o Disparada e outros projetos como esse. Bom, o nosso debate vai ter o seguinte modelo. Cada expositor vai ter 30 minutos para a sua fala. seguida de um bloco de respostas a perguntas dos internautas, tá? Assim, sem mais delongas, passo a palavra para o ministro Bresser. A palavra é sua, professor. Então, é um prazer estar aqui no Disparada, que é um portal, que é um canal nacionalista e desenvolvimentista. E eu sou nacionalista e desenvolvimentista desde 1955, janeiro de 1955. Veja só. Quando eu entrei em contato com as ideias do ISEB, eu estudava Direito naquela época e resolvi, então, depois de ler as ideias nacionalistas e desenvolvimentistas, de Hélio Jaguaribe, de Ferreiro Ramos, de Inácio Rangel, eu entendi o Brasil, entendi a importância que Getúlio Vargas estava tendo no Brasil, ele estava ainda vivo, ele ia morrer nesse... Não, ele tinha acabado de morrer, seis meses antes. A grande importância é o Direito do Vargas, que foi quem comandou a industrialização do Brasil, a Revolução Nacional Brasileira, a partir de 1930. Então, ele comandou uma coalizão de classes, envolvendo a classe burguesia industrial, os trabalhadores urbanos e a alta burocracia pública moderna, que ele ajudou a construir, através da reforma do DASP, a reforma burocrática do DASP, que ele realizou em 37. Então, eu quero discutir com vocês hoje o problema do nacionalismo, que eu sei que interessa a vocês, porque, nesses últimos 20 anos, eu, com a participação muito ativa do Nelson Marconi, que está aí conosco hoje, nós temos desenvolvido uma teoria nova, uma teoria, chamando-se a teoria novo desenvolvimentista, quer dizer, que vem substituir, em parte, e um pouco criticar, mas principalmente substituir, acrescentar ideias, ao que eu chamo de teoria desenvolvimentista clássica, ou teoria nacionalista clássica, que é a teoria exatamente, não só do Izebe, mas de outros grandes brasileiros, como Getúlio Vargas, como o meu ilustre tio, Alexandre Barbosa Lima, que foi uma figura enorme da política brasileira, e um grande nacionalista. e foram pessoas profundamente envolvidas no grande desenvolvimento que o Brasil teve entre 1930 e 1980, porque os militares, ainda que tenham diminuído o seu nacionalismo, eles continuaram desenvolvimentistas. Houve um intervalo do Castelo Branco, depois do Castelo Branco, eles viram todos, e retomam o modelo nacional desenvolvimentista de Vargas. Então, o Brasil continua tendo uma taxa de crescimento extraordinária, e nesses 50 anos, que vão de 1930 a 1980, o Brasil se transformou em um grande país exportador de produtos industriais, com uma grande classe empresarial, com uma grande classe média. Acontece que, em 1980, veio uma crise da dívida externa, uma crise, porque o Brasil, no tempo do Geisel, na segunda metade dos anos 70, se endividou em moeda estrangeira, pensando que assim podia crescer, que é um grande engano, vamos ver sobre isso. e, então, parou. Quer dizer, aí é bom. Então, ele fez isso, mas esse endividamento entrou em crise, a famosa crise da dívida externa, que tomou todos os anos 80, de todo o Brasil e todos os demais países da América Latina. E o Brasil parou nesse período. E é também nesse período, relacionado com essa crise da dívida externa, essa crise financeira, é que surge a alta inflação. Então, o Brasil vai viver durante 14 anos, entre 1980 até 1994, num período de altíssima inflação, para a qual, inclusive, eu tive uma solução, que foi a teoria da inflação inercial. mas, eu pensei que o Brasil, depois de 1900 e, quando terminou a crise da dívida externa, e mais, terminou a alta inflação em 94, eu pensei, agora o Brasil vai retomar o desenvolvimento. Mas não retomou. E eu me surpreendi muito porque o Fernando Henrique Cardoso, que era meu amigo, é meu amigo ainda, não o tenho visto ultimamente, mas é uma pessoa muito respeitável, o Fernando Henrique fez um governo sem nenhum nacionalismo. Era um governo social-democrata, defendia os direitos humanos, sem dúvida, também, mas nacionalismo, desenvolvimentismo, isso não existia no governo do Fernando Henrique. Isso me deixou bastante decepcionado. De forma, quando eu saí do governo, eu procurei entender o que tinha acontecido. Eu saí em 99, em meados de 99. Eu procurei entender o que tinha acontecido, e aí eu compreendi que o Fernando Henrique, e o Enzo Faleto, e com ele uma enorme número de brasileiros e latino-americanos, tinham adotado a teoria da dependência associada, que era que propunha uma associação do Brasil com o Império. Quer dizer, por quê? Porque, portanto, não era nacionalista. Ser nacionalista na periferia do capitalismo, significa ser antiimperialista. Você tem que supor que você vive numa sociedade e numa economia global, e nessa economia global, mesmo antes da globalização, já havia grandes potências e países periféricos. E as grandes potências, elas naturalmente são imperiais. Elas procuram se apropriar do excedente econômico que é produzido na periferia. Então, essa preocupação absolutamente não havia no governo do Fernando Henrique. E por quê? Isso está, se você ler com bastante cuidado, isso está já no livro fundamental do Fernando Henrique, que ele escreveu com um sociólogo marxista. Naquela época, o marxismo era muito forte. Chileno, chamado Enzo Faletto, os dois, entre 1967 e 68, eles escreveram e publicaram em 1969, lá no Chile, quer dizer, quatro anos, cinco anos depois do golpe militar aqui no Brasil, eles publicaram um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que era um livro crítico do Celso Furtado, que era um desenvolvimentista clássico, que havia publicado três anos antes ou três anos antes um livro chamado Dependência e Estagnação na América Latina. Disseram, não, não, não é estagnação, dependência, mas nós vamos... É dependência com muito desenvolvimento. porque não existe imperialismo, porque as... E qual é o argumento que eles traziam? Era um argumento que os nacionalistas clássicos não souberam responder. O argumento era o argumento de que os nacionalistas clássicos sempre afirmaram e estavam certos que o imperialismo se opõe à industrialização dos países da periferia. que não interessa aos países ricos, imperiais, que os países da periferia se tornem industriais e começam a competir exportando marafotrados pelo mundo afora, usando sua mão de obra mais barata. Isso não interessa a eles. Então, eles são contra a industrialização. Aí dizia o Fernando Henrique, e vai dizer essa teoria da dependência associada, não é verdade. Não é verdade que o imperialismo é contra a industrialização do Brasil, porque, desde 1950, surgem as empresas multinacionais. Antes da guerra, havia empresas internacionais de mineração e de serviços públicos. mas não havia empresas industriais multinacionais. As verdadeiras multinacionais surgem nos anos 1950 e surgem porque os países como o Brasil, todos os países da América Latina, adotaram uma política nacionalista, desenvolvimentista, de proteger a indústria nacional. E, ao fazerem isso, eles, quer dizer, eles, eles, naturalmente, incomodavam muito o imperialismo. Isto não era a coisa que... E eles afirmavam exatamente, quer dizer, que o imperialismo era contra a industrialização. Então, esse problema foi levantado, não foi a teoria da dependência, não foi em 1969, no livro do Fernando Henrique do Faleto, que essa tese foi levantada. Antes disso, o próprio Hélio Jogaribe, dentro do ISEB, também percebeu que as empresas multinacionais estavam investindo na indústria, exatamente para contornar a proteção que os nacionalistas estavam fazendo à indústria nacional, quer dizer, e escreveu isso num livro, quer dizer, publicado pelo próprio ISEB. Aí deu uma crise interna no ISEB, em 1958, e ele saiu do ISEB. Aí voltou Fernando Henrique. Fez essa crítica, se tornou o sociólogo, se não o intelectual, mais prestigiado da América Latina, do Brasil e da América Latina durante mais de 20 anos, prestigiado por toda, praticamente, quase toda a esquerda e por boa parte também da centro-direita. E o fato concreto é que os nacionalistas não souberam dar uma resposta. Muito bem. Quando eu saí do governo Fernando Henrique, em 19... No governo Fernando Henrique, eu não participei da área econômica. Eu simplesmente fiz um trabalho que eu gosto muito, foi muito importante para mim, e acho que para o Brasil, que foi a reforma gerencial. Mas eu fui muito crítico internamente da política que ele estava adotando e dizia isso para ele, para ele, Fernando Henrique. Escrevi carta para ele, inclusive, nesse sentido. Não adiantou nada. Então, quando eu saí, eu comecei a pensar no assunto e publiquei um artigo que está sendo disponibilizado para o pessoal do portal da Disparada. Já está com o link para vocês aí. chamado do Izeb e da Cepal Ateliê da Independência, onde eu começo a fazer essa crítica, ao mesmo tempo que eu desenvolvia toda uma teoria nova. Então, se chama Teoria Novo Desenvolvimentista. E, nessa teoria, ela vai dizer, ela vai ser crítica do desenvolvimentismo clássico, porque o desenvolvimentismo clássico dizia que as empresas multinacionais se opunham ao desenvolvimento do Brasil, o que não era verdade. Elas estavam produzindo. E que o fundamental era controlar as empresas multinacionais, era impedir a remessa de lucros. Esse que era o fundamental. a Teoria Novo Desenvolvimentista vai dizer uma coisa bem diferente. Vai dizer, olha, o que... o imperialismo é realmente anti-industrialização. Por quê? Porque ele explora, ele exporta, ele quer exportar para os países da periferia as suas ideias, as ideias liberais. E se o Brasil aceitar, como aceitou a partir de 1990, as ideias liberais ou neoliberais, ele não vai defender a própria indústria. Então, você tem que rejeitar a ideologia liberal ou neoliberal econômica, quer dizer, o consenso de Washington. Isso já se sabia. Você tem, mas para fazer isso, o que você tem fundamentalmente é não ter déficit em conta corrente. O que é déficit em conta corrente? Quer dizer, é o déficit comercial mais serviços. Quer dizer, é tudo que o país exporta de bens e serviços, menos tudo que o país importa de bens e serviços. A diferença dá um saldo ou um déficit em conta corrente. E esse saldo ou déficit que aumenta a dívida externa ou diminui a dívida externa. Se você tem um déficit, a dívida externa vai se acumulando e, ao se acumular essa dívida externa, você vai ter que, mais cedo ou mais tarde que pagá-la. Agora, o problema do endividamento externo é que esse é um grande erro que fazem os países em desenvolvimento quererem, como dizia o Fernando Henrique, quererem crescer com poupança externa. A grande estratégia do Fernando Henrique foi crescer. Por que é poupança externa? É o déficit em conta corrente. porque o déficit em conta corrente obriga a que entrem capitais para financiar esse déficit. Quer dizer, tem entradas e saídas de capitais, mas o saldo das entradas e saídas, quando existe um déficit em conta corrente, esse saldo é negativo para o país e, então, precisam entrar mais capitais que saem. Quando entram mais capitais que saem, o que acontece? A taxa de câmbio que os nacionalistas não sabem o que é, mas ele é absolutamente fundamental para o nacionalismo, a taxa de câmbio se aprecia. Quando a taxa de câmbio se aprecia e se aprecia no longo prazo, se aprecia por muitos anos. Enquanto a taxa de câmbio está apreciada, o que está acontecendo? As empresas industriais do país perdem competitividade e, portanto, quer dizer, elas, os empresários industriais, quer dizer, brasileiros e também multinacionais, não faz diferença, são desestimulados, desencorajados a investir na indústria. Só se investe na exportação de commodities e nos serviços internos, mas na indústria isso não se investe. E o país entra em desindustrialização. Então, é fundamental que você tenha não tenha um déficit em conta corrente e se você tiver uma coisa chamada doença holandesa que é causada pela exportação de commodities que podem ser exportadas a uma taxa de câmbio mais apreciada do que a taxa de câmbio que as empresas industriais precisam para se tornarem também competitivas e investirem, lucrativas e competitivas, lucrativas e investirem. Isso é fundamental, então, que você tenha controle sobre isso. e é isso que vai dizer o novo desenvolvimentismo. E não há erro maior do que ter um déficit em conta corrente. Mas é estranho, não é? Porque é uma coisa contraintuitiva. É mais do que natural, um crítico podia dizer, que países ricos em capitais transfiram seus capitais para países pobres em capital. Esse é como argumenta o norte liberal para nós. E como é que nós argumentamos aqui? E isso vale tanto para a direita quanto para a esquerda. Vale tanto para o Fernando Henrique quanto vale para o Lula ou para Dilma, quando foram presidentes, que eram pessoas, os dois eram do centro-esquerda. eles entram em déficit em conta corrente muito felizes da vida. Eles acham que se o Brasil tiver um déficit em conta corrente de uns 3% do PIB e esse déficit for financiado na sua maior parte, uns 70%, digamos, por investimentos diretos de empresas multinacionais, nós estamos no melhor dos mundos possíveis. a teoria novo-desenvolvimentista diz nada disso. Quando você adota essa política, você está sendo entreguista. Eu, quando, há uns quatro anos atrás, eu e mais um grupo de pessoas, jornalistas, nós, e jornalistas, inclusive, economistas, nós lançamos um projeto, Projeto Brasil-nação, que exatamente procurava envolver os nacionalistas, desenvolvimentistas, na luta pelo desenvolvimento brasileiro e contra... O projeto teve muito sucesso, muitos nacionalistas se juntaram, agora, eu ficava, eu via eles entrarem, por exemplo, no grupo de WhatsApp e lamentarem e lamentarem com a desnacionalização que estava havendo da economia nacional, a venda das nossas empresas para o exterior. Nós estávamos vendendo os móveis da casa e eles reclamavam disso. Eu dizia, bom, mas, é claro que tem que fazer isso. Se você tem déficit, se você não critica a dívida, se você acha que o país pode se endividar em moeda estrangeira sem nenhum custo, quando você se endivida em moeda estrangeira, tem três problemas. o primeiro problema é que você, no final, pode entrar numa crise de balanço de pagamentos. A dívida externa vai aumentando, 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 até que um dia os credores internacionais que estão te emprestando porque são felizes, o imperialismo quer sempre exportar não só mercadorias sofisticadas para nós, mas também quer exportar capitais, quer exportar suas multinacionais, quer exportar seus financiamentos, quer que nós tenhamos déficits para poder exportar capitais para cá. Então, quer dizer, quando nós temos esses déficits em conta corrente, quer dizer, nós ficamos, como eu expliquei, com a taxa de câmbio apreciada, quer dizer, e... Não, desculpe, mas eu já estou pulando, eu falei que tinha três problemas. O primeiro problema é que você pode ir em uma crise de balanço de pagamentos. O segundo problema é que mesmo que você não vá em uma crise de balanço de pagamentos, porque você não se dividiu demais, porque você fez com que a taxa de aumento da dívida externa fosse igual ou menor que a taxa de crescimento do PIB, então a relação dívida externa e PIB não cresce. Isso é o que recomendam fortemente os economistas do consenso de Washington para nós. claro. Isso é o primeiro problema. O segundo problema é que você vai ter que pagar a dívida de qualquer jeito. E o terceiro problema, que é o mais grave, que não está em nenhuma teoria, exceto a teoria novo desenvolvimento autista, é que você vai apreciar o câmbio, tornar as empresas industriais do país não competitivas do ponto de vista econômico, porque a taxa de câmbio as torna, as separa, as desconecta do seu mercado, tanto externo quanto interno. E então entram os multinacionais aqui ou entram as importações aqui, uma ou outra. As duas coisas são péssimas. Quer dizer, péssimas porque estão entrando, porque nós perdemos capacidade de produzir industrialmente, porque nós deixamos que tivemos déficit em conta corrente e a taxa de câmbio se apreciou. Então, ser nacionalista é ter essas ideias. Claro que você deve reclamar muito com a desnacionalização, mas essa desnacionalização não aconteceria. Então, veja o que aconteceu com a China. Quer dizer, o país que mais se desenvolveu no mundo e que se desenvolveu exatamente quando nós paramos, porque até 1980, desde que a China se tornou independente, em 1949, o imperialismo. Se tornou-se com a vitória do Mao Tse-Tung sobre o Chiang Kai-shek, que estava associado aos americanos e ao imperialismo. Entre 1949 e 1980, a China se desenvolveu bastante, mas não explosivamente. Instalou-se uma indústria de base, educou todo mundo, instalou sua infraestrutura. Agora, a partir de 1980, a China, quando ela fez uma abertura para o capitalismo, a China teve a maior... esteve, está tendo até hoje, só que ainda não acabou, o episódio mais espetacular da história do capitalismo de desenvolvimento econômico. Cresceu nesses últimos 40 anos a uma taxa média per capita que eu creio que é de 8%, mais ou menos. Uma loucura. e nesse período a China teve déficit em conta corrente? De jeito nenhum. Ou melhor, teve. Nesses 40 anos, três anos, teve pequenos déficits. O resto do tempo, ela teve superávites. É contraintuitivo, mas é o que historicamente acontece. Quer dizer, tendo superávites, o que aconteceu? Ela teve... Tendo superávites, quer dizer, o dinheiro que entrava era maior, esse dinheiro serviu para financiar reservas do país, reservas feitas principalmente em tesouros, em títulos do tesouro americano. Então, financiaram. A China financiou os Estados Unidos para ter essas reservas. E depois, quando já estava muito grande as suas reservas não precisavam mais, a China começou a ser um grande exportador de capitais. Mas a China cresceu com o seu próprio capital. A China obedeceu o princípio fundamental de que o capital se faz em casa. Jamais e não pode ser baseado em déficit em conta corrente, que é isso, é o capital que se faz lá fora e que não dá certo. que aprecia o câmbio e, ao invés de ajudar o desenvolvimento, ajudar o investimento e o desenvolvimento, o que acontece com isso é que aumenta a dívida do país e aumenta o consumo interno. Então, essa política é uma política que dizia entreguista, a política de déficit em conta corrente, é uma política entreguista, não é nacionalista, é o oposto dela, é entreguista, quer dizer, e é uma teoria consumista. E é uma teoria que, sendo consumista e desse jeito, aqui no Brasil, aqui internamente no Brasil, ela faz o jogo não dos empresários industriais, em hipótese alguma, são os grandes prejudicados, junto com os trabalhadores e junto com o Brasil inteiro, que perde a sua indústria, mas os grandes beneficiados são os liberais, são, desculpe, os rentistas e financistas, quer dizer, capitalistas e rentistas são aqueles que vêm de juros, alugueis e dividendos, que se tornaram muito importantes no capitalismo neoliberal, os rentistas e os financistas, e esses dois é que são os grandes beneficiados com essa política. Ali, no começo dos anos 10, quando essa teoria ficou completamente desenvolvida, eu comecei a discutir isso fortemente com os economistas de esquerda, meus amigos, mas que eram desenvolvimentistas clássicos. e eu sou também um desenvolvimentista clássico originalmente, meus mestres foram o Céus Furtado e Inácio Rangel que foram desenvolvimentistas clássicos. E eu dizia, bom, estamos no mesmo barco, mas nós precisamos colocar a taxa de câmbio no lugar certo. Precisamos baixar os juros e baixando os juros, nós, e mais algumas outras coisas, nós colocamos a taxa de câmbio no lugar certo e aí sim você vai ter desenvolvimento. Aí eles diziam para mim, não, nós não estamos de acordo. Propuseram dar uma história de um tal de desenvolvimentismo social, inclusive, contra o novo desenvolvimentismo. Não estamos de acordo porque quando você desvaloriza o câmbio, isso diminui o poder aquisitivo dos salários. Eu dizia, eu estou cansado de saber disso, não é só cansado de saber, eu escrevo isso em todo quanto é canto eu digo isso, nunca me passou pela cabeça ignorar ou muito menos esconder isso. Agora, eu acho que vale a pena porque baixa é que você reduz salários no curto prazo um pouquinho e ganha logo, porque logo o país começa a crescer porque a taxa de câmbio e a taxa de juros estão no lugar certo, o país passa a crescer, dando o resto certo também, não basta essas duas coisas. Basta crescer e o país se desenvolve. Não havia jeito. Aí passou-se um tempo depois que eu já tinha desistido de tentar convencê-los, aí eu descobri que faltava, na minha argumentação, faltava uma coisa. Faltava dizer que eles estavam fazendo o jogo dos liberais. Por quê? Como é que eu descobri isso? Quer dizer, claro, a teoria já tinha, mas eu descobri fazendo uma pergunta para mim mesmo. eu disse, por que que os liberais aqui no Brasil, que escrevem na Folha, no Estado, no Globo, no Valor, um monte de economistas e jornalistas, todos neoliberais, por que que eles nunca falam de taxa de câmbio, não gostam de falar de taxa de juros e falam o tempo só do déficit público, déficit público e déficit público? Por que isso? E aí a resposta que eu encontrei é o seguinte, é que para os rentistas que os economistas liberais representam, para os rentistas a depreciação cambial é muito pior do que para os trabalhadores. Como isso? Porque vejam, é muito simples. Quer dizer, quando faz a pergunta você logo acha a resposta. Quer dizer, os rendimentos dos rentistas eu já disse são dividendos, juros e aluguéis recebidos. Quer dizer, esses dividendos, juros e aluguéis eles recebem em reais e perdem valor exatamente como perdem o salário. Então aí estamos iguais. Mas acontece que os rentistas têm uma riqueza em reais. e essa riqueza em reais perde valor. Os trabalhadores geralmente não têm riqueza em reais. Então não perdem nada pelo lado da riqueza. Já a coisa ficou pior para os liberais. Mas ainda tem o terceiro ponto. É que para reduzir, para depreciar a moeda você tem que necessariamente baixar os juros. É com juros que você atrai os capitais e mantém a política de déficit contra a corrente e endividamento externo. Então, quer dizer, baixar juros para os trabalhadores é ótimo, para os empresários também, para os industriais é claro que é ótimo. Agora, para os rentistas isso é anátema, nada pior. ou seja, quer dizer, esses nacionalistas desenvolvimentistas antigos nesse ponto estavam fazendo o jogo dos neoliberais, estavam fazendo o jogo dos rentistas e financistas. Enfim, então é preciso que isso seja discutido pelos nacionalistas. Se não, você não vai alugar nenhum. Se não, o Brasil vai continuar vendendo os móveis da família, vai continuar semi-estagnado como está há 40 anos. Tudo começou em 1990, porque em 1980 começou a crise da dívida externa, mas foi em 1990 que o Brasil fez a abertura comercial e financeira, se entregou ao consenso de Washington e deixou de ser um país, deixou de ser uma nação e virou, voltou a ser uma semicolória, como era entre 1822 até 1930. Nós precisamos nos vermos livres dessa condição colonial em que estamos metidos atualmente. Era isso que eu tinha para falar inicialmente. Perfeito, professor, muito obrigado pela exposição, muito instigante. E para os internautas que estiverem acompanhando, a gente vai divulgar o artigo que o professor comentou, na descrição do vídeo, aqui embaixo, e na página do Disparada. Então, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o professor Nelson Marconi para fazer sua exposição. Obrigado. Obrigado, Arthur. É um prazer aqui estar falando para o pessoal do Disparada e para o público que assiste a Disparada. e depois dessa apresentação dessa palestra excelente do professor Bresser, eu vou tentar complementá-la, mas o que ele falou já é realmente genial e resume, de certa forma, todo esse processo histórico, a evolução da nossa economia e qual é o papel do nacionalismo, da soberania no desenvolvimento econômico e que a gente perdeu isso há muito tempo. Eu vou começar só colocando um ou outro número aqui só para confirmar isso que o professor Bresser falou, e aí depois eu vou avançar e fazer o link inclusive com o cenário que nós estamos vivendo hoje. Está certo que tem muita ligação com tudo isso que o professor Bresser falou, lógico que tem todo um aspecto e um componente político, está certo, da incompetência do governo, do presidente, da estratégia dele de promover essa ausência de políticas, esse monte de mortes, quer dizer, o genocídio. Hoje eu vi um termo que um chinês criou que era pandemicídio, que o nome certo que nós estamos vivendo no Brasil é pandemicídio, não genocídio. É realmente uma tristeza e é muito ruim isso que nós estamos vivendo. Mas, enfim, vamos voltar aqui à questão econômica para depois a gente fazer esse link lá no final. Então, eu só vou começar dando alguns números, poucos, para entender isso que o professor Bresser estava falando melhor, está certo? Foi o que aconteceu ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, em 64, que é o primeiro dado disponível que a gente tem sobre isso, o Brasil, dentro da composição da pauta de exportações dele, ele exportava 6% de manufaturados e 85% de produtos primários. Então, a diferença são os que a gente chama de semi-manufaturados, por isso que não vai dar 100%. Quer dizer, a gente era um país fundamentalmente exportador de bens primários. Com todas as mudanças que ocorreram a partir da década de 60, mesmo com os militares, quer dizer, eles eram, naquela época, muito mais nacionalistas, desenvolvimentistas do que eles são hoje. Hoje eles não têm, infelizmente, o que está se mostrando, pelo menos, que eles estão no poder, não tem esse mesmo perfil. Eu não estou defendendo o governo militar de forma nenhuma, eu estou falando só como é que é do ponto de vista econômico deles, dessa questão. Graças às políticas que eles fizeram, que depois, a política industrial, a estabilidade da taxa de câmbio, os investimentos públicos, o estímulo do investimento privado, tudo o que eles fizeram. Quando a gente chega em... A participação de manufaturados vai crescendo nas exportações e atinge um pico em 93, que é justamente quando o professor Bresser falou que, a partir dali, o processo de abertura comercial, o processo de abertura financeira, a estratégia de crescimento com poupança externa, tudo isso levou-nos a mudar completamente o mix, a composição produtiva da nossa economia. Certo? E isso teve... Um dos fatores que gerou isso foi, logicamente, essa mudança na pauta exportadora, provocada pela apreciação do câmbio e outros problemas que a gente conhece. Mas só para vocês terem uma ideia, esse pico em 93 significava que a gente tinha 61% das nossas exportações concentradas em manufaturados. Veja que beleza, que nós já fomos, saímos de 6% em 64, chegamos em 61% em 93. Isso é um ganho admirável e o tal do milagre econômico que a gente fala da década de 70 está muito associado à mudança nesse perfil das exportações. hoje, em 93, 24% das exportações eram de produtos básicos, veja só. Se a gente se lembra, em 93, a gente estava num governo de transição entre o Collor que tinha sofrido o impeachment, a posse do Fernando Henrique foi em 95 e que dali, realmente, a coisa começou a tomar outro rumo. Hoje, em 2000, hoje não, ano passado, em 2020, a gente estava exportando, ao invés de 61% de manufaturados, 29% das nossas exportações eram de manufaturados. Veja a queda que ocorreu. A gente voltou ao que era, o que tinha de exportação de manufaturado em 75, certo? E as nossas exportações de primários em 2020 corresponderam a 57% das nossas exportações. Certo? Quer dizer, é muito próximo daquele, vamos dizer, é quase a mesma coisa que eram exportações de manufaturados em 93. Veja a mudança que ocorreu. Por causa de, ah, tem custo Brasil, tem isso, tem aquilo, tem tudo mais, está certo? Mas, fundamentalmente, essa política que o professor André se explicou, de abertura comercial, financeira, da ausência de defesa do nosso interesse, da ausência das políticas públicas, da apreciação da moeda, tudo isso, para o crescimento de composta externa, provocou essa mudança. E hoje, a gente, boa parte, do ponto de vista estrutural, nós estamos na situação econômica que a gente está, ainda possível com impacto sobre a pandemia, por causa dessa mudança de cenário. Porque o que acontece, quando nós começamos, está certo? Começamos não, quer dizer, esse processo todo que o professor Obrecht explicou de industrialização, está certo? De incorporação da classe média, de ampliação da classe média, incorporação da classe média na sociedade brasileira, essa industrialização gera bons empregos, empregos medianos, está certo? Empregos que pagam o que seria equivalente à média nacional, está certo? Eles são o farol disso. A gente conseguiu fazer isso ao longo do tempo e a gente foi perdendo isso. Então, hoje a nossa estrutura de empregos também é muito precária em função do que aconteceu desse desmonte da nossa indústria, desse desmonte da nossa estrutura produtiva, o que a gente chama de repriminação da economia. Os Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram algo razoavelmente parecido, mas logicamente que eles não perderam a indústria deles tanto quanto a nossa, e eles têm uma indústria ainda de alto conteúdo tecnológico e têm serviços sofisticados. Mas, mesmo assim, eles perderam muitos empregos nessa mudança que houve da indústria dos Estados Unidos, esse deslocamento para a Ásia, fundamentalmente para o leste e para o sudeste asiático, que começou com o Japão e depois foi se estendendo para todos os outros países. Então, hoje, os Estados Unidos estão... A preocupação... Vocês veem o discurso do Biden, o que ele fala? Parece que ele é um desenvolvimentista, porque ele está preocupado com o retorno da indústria, bons empregos, empregos para a classe média, proteção da produção nacional, está certo? Estímulo, proteção, estímulo à produção nacional, está certo? Eu olho assim e falo o que é isso, está certo? Quer dizer, a grande meca de onde aconteceu todo esse processo de desindustrialização, de, vamos dizer, de onde foi essa modificação da produção para a China, hoje está vendo que não deu certo isso. E nós estamos fazendo isso há muito tempo também e perdendo, está certo? Continuando nisso. A grande diferença é que eles são os exportadores, como o Breslin falou, de capital, está certo? De tecnologia, certo? Eles têm as empresas deles que atuam fora dos países, do país deles, certo? Nós não, nós temos as empresas dos outros países atuando aqui que não transferem tecnologia, está certo? A gente atrai capital externo para se financiar, acha lindo isso, está certo? Acho que capital nacional não existe, não tem forma de criar capital nacional quando é óbvio que tem, e isso acaba resultando num cenário muito pior do que é esse que a gente enxerga nos Estados Unidos. Então, o que eu, de certa forma, complementando tudo que o professor Bressa já falou, que ele tem toda a razão, vou só colocar mais um ponto aqui. O que acontece a partir do governo Fernando Henrique e que é muito dessa visão, dessa visão liberal que hoje tem na economia, liberal-democrata, digamos, o que aconteceu é que eles tentaram fazer um modelo no qual o Estado, eles achavam que o Estado podia se ausentar ou diminuir muito a participação nas questões econômicas, deixando o mercado trabalhar sozinho, digamos, nessa área, nas relações econômicas, e devia compensar isso com políticas sociais. Então, na verdade, é uma estratégia que vem lá dentro do Fernando Henrique de desmonte, logicamente, disso, da estrutura produtiva, redução forte do Estado nas políticas econômicas, mas crescimento do Estado nas políticas sociais compensatórias, achando que isso vai resolver o problema. É óbvio que as políticas sociais são importantes, mas a gente não pode ter um modelo no qual você tira o Estado e deixa a política social achando que vai compensar toda a perda de participação, todo o desmonte, digamos, da participação do Estado, das políticas públicas, da política industrial, de ciência e tecnologia, tudo isso não vai compensar. E, por incrível que pareça, o Lula prossegue nessa mesma estratégia. Ele também prima pelas políticas sociais, ainda que sejamos justos. Ele tem uma intervenção maior na economia do que no Fernando Henrique, principalmente a partir do segundo mandato dele, do Lula e o primeiro da Dilma, mas ele continua achando que a gente pode ter uma liberdade maior econômica, deixou o câmbio se apreciar, deixou a política de juros altos e investiu forte na política social. Isso não resolve o processo de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque você precisa incorporar as pessoas no mercado de trabalho. Precisa criar bons empregos. Nós não vamos conseguir resolver o problema social apenas com a política social compensatória. Estão complementando o que o professor Dues está falando. Esse é um outro aspecto importante. Essa política que vem desde o Fernando Henrique, que prosseguiu com o Lula, nos levou a uma regressão na estrutura produtiva muito significativa. O que é regressão na estrutura produtiva? Justamente você perder os setores que geram maior valor adicionado, que geram, por isso, os melhores empregos e voltar a sua estrutura produtiva para setores que geram menor valor adicionado, como é o caso da nossa agricultura. Não tenho nada contra ela, eu acho que a gente deve continuar esportando, mas ela não pode ser o carro-chefe do nosso processo de crescimento, porque a capacidade dela de gerar empregos bons é baixa, muito baixa, e a gente caminha também na direção dos serviços mais precários, que também tem muita gente que trabalha, mas com remuneração muito baixa. Então, esse, do ponto de vista estrutural, é um grande problema da economia brasileira. Não que o mercado não seja importante, mas o Estado tem que estar trabalhando junto, com o mercado, fazendo as políticas, envolvendo as políticas junto com o mercado, e isso começou a ser abandonado justamente no governo do Fernando Henrique. E uma das políticas que eles adotaram foi essa, muito importante, foi essa que o Bressa falou, de polir captação, polir crescimento com poupança externa, livre movimentação, atração de capitais de curto prazo, especulativos, que era a tal da poupança externa, e uma apreciação cambial muito forte, e a taxa de juros na lua, como a gente sabe. Bom, como é que isso vai impactar na questão da pandemia? Bom, primeiro, sem tirar, como eu falei lá no começo para vocês, a questão política, tal, etc, a estratégia genocida do governo, que é uma coisa, como é que essa estrutura econômica vai impactar na pandemia? A primeira coisa é que você, ao importar a maior parte dos produtos de autocontrole tecnológico, você chega nessa situação sem ter capacidade de produzir até coisas básicas como respiradores, certo? E de não ter os insumos para produzir a vacina, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um número aqui, que é o seguinte, em 2017, que é o último dado que o IBGE calculou sobre isso, da oferta que existe aqui, existia no país, dos tais produtos farmacêuticos, que são os insumos que se usam para fazer os remédios, quer dizer, são os IFAs que a gente tanto fala hoje, os insumos farmacêuticos ativos, da oferta do país desses IFAs, 76% eram importados, tá certo? Veja aí o impacto que esse desmonte teve produtivo ao longo do tempo na indústria farmacêutica, por exemplo, ou na indústria que fornece esses insumos para a indústria farmacêutica, falta de políticas industriais, falta de políticas de ciência e tecnologia, o processo de compras governamentais, tudo isso é importante para recuperar, por exemplo, esse setor, mas tudo isso foi sendo desmontado ao longo do tempo. O governo do Lula, o governo Lula tentou remontar várias dessas coisas, durante um tempo conseguiu, depois voltou de novo. Vocês falaram que estava sem áudio, voltou o áudio, foi isso? Como o tempo sem áudio? O áudio está ok, professor. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Então, está continuando. Está jovem. Então, você, primeira coisa, teve um impacto grande nessa questão dos importados, da falta de produtos, da falta de produção nacional. A gente não tinha como ser soberano, tá certo? Importando todos os produtos de alto conteúdo tecnológico. Então, a nossa soberania passa por uma política que reverta isso. Segunda coisa, a falta de infraestrutura. Latente, por quê? Devido à falta de investimentos públicos, à falta de investimentos privados, quer dizer, a questão do sonhamento, um problema sério no país continua sendo, agora com a pandemia pior, a questão do transporte público, enfim, tudo isso que está fazendo com que as pessoas pobres tenham que, vamos dizer, ter que submeter ao contato com o vírus muito mais do que as pessoas ricas, digamos, desse país, ricas ou pelo menos que têm o maior poder aquisitivo. E a terceira coisa que todo esse processo gerou foi o impacto grande na qualidade dos empregos, certo? Quer dizer, a partir do momento que você desmonta a sua estrutura produtiva, junto com ela, vão, como eu falei, os empregos bons, de qualidade. Então, veja bem, a mão de obra, a força de trabalho, desculpa, a população foi forçada a se deslocar para ter algum tipo de atividade para os serviços mais tradicionais, os serviços mais simples, e são serviços que requerem muita interação, muito contato pessoal e que você não consegue desenvolver à distância. Quando chega a pandemia, isso explode, fica muito latente o problema. Então, aí, você tem um impacto de cara nisso. para ajudar, o governo, em 2017, implementou o chamado teto de gastos, que é um teto de gastos, na verdade, sobre o gasto primário, está certo? A gente tem que sempre lembrar que a despesa com juros está fora, está certo? Quer dizer, aí o governo gaste quanto quiser com juros que não tem problema. Ah, mas o juros é endógeno ou por questão fiscal, a gente sabe que não é bem assim aqui no Brasil, está certo? A gente sabe que tem toda a estrutura do mercado financeiro, a pressão, tem uma questão muito forte sobre o Banco Central e o governo para praticar uma política de juros altos, mesmo quando não é necessário, ou quando não deveria ser praticada. Mas, enfim, é um teto que é corrigido pela inflação apenas, quer dizer, você pega a despesa de um ano, corrige pela inflação nos anos seguintes, é óbvio que com as desigualdades sociais que a gente tem, esse teto é absolutamente impensável. Quem sabe ele seria apropriado para um país que tivesse um nível de renda totalmente diferente e dependesse muito menos de políticas sociais e políticas públicas como o nosso. Mas não é o caso. Mas também os outros países não aplicam o teto dessa forma para a inflação, ninguém faz isso. Então, é uma loucura. Quando isso vem para a pandemia, piora a situação. O que o governo fez? ele criou logicamente um orçamento emergencial, está certo? Para as questões da pandemia. Mas veja bem, não é tudo que, está certo, quer dizer, de qualquer forma ficam prejudicadas muitas coisas que continuam no teto dos gastos. Porque a questão do saneamento, a própria questão da política industrial, da política de ciência e tecnologia, está certo? várias outras coisas que seriam importantes agora, não estão nesse orçamento oeste da pandemia. O que está nesse orçamento oeste da pandemia é o auxílio, que foi fundamental, certo? E a vacinação de certa forma e os repassos para os estados e municípios para fazerem os seus trabalhos na área de saúde, as suas atividades na área de saúde, e não mais. Mas tem vários outros gastos que seriam importantes agora, continuam no teto. Então, você tem um impacto muito grande. Não é à toa, eu já falei isso no fim de semana, que os economistas heterodoxos não foram convidados para se juntar a esse manifesto que foi publicado. Independente de eu querer estar lá ou não, está certo? Que não era o caso também, a gente já estava falando isso há muito tempo antes, é óbvio que ia ter um embate, uma discussão muito grande lá que eles não queriam fazer, que era sobre o teto de gasto, sobre o auxílio emergencial, está certo? E o desmonte do Estado. Então, o teto prejudica por causa disso, ele realmente precisa ser alterado, está certo? Rapidamente, para que a gente possa dar conta do que precisa retomar nesse país para voltar a crescer, para recuperar suas políticas públicas. E a outra coisa que é importante nesse momento, quer dizer, é que não existe dicotomia, isso a gente fala há mais de um ano, entre salvar a vida e salvar a economia, está muito claro isso para todo mundo. E o auxílio, ele é muito fundamental nesse processo, porque o que o governo faz é jogar a população contra os governadores, etc., dizendo, olha, vocês querem trabalhar e os governadores não deixam. A população, ela realmente precisa ter uma renda, então, muitas vezes, precisa ir para a rua para fazer o seu ganha-pão. A única forma de você solucionar esse conflito, está certo, é tendo o auxílio emergencial. O governo, logicamente, não tinha o mínimo interesse nisso, tanto por uma questão dos motos do Estado, porque ele queria jogar como sempre faz, como está fazendo a conta dos governadores, mas ele foi obrigado a fazer por causa do Congresso. E o auxílio emergencial foi fundamental. Para vocês terem uma ideia, entre abril e agosto do ano passado, o auxílio emergencial compensou toda a queda na massa de rendimentos da economia que ocorreu em virtude de desemprego, de redução de horas trabalhadas, das pessoas não poderem mais fazer suas atividades informais, tudo mais. Ele compensou. Não é à toa que o comércio cresceu no começo do ano passado. Quando o auxílio emergencial cai, isso também implica em uma redução do nível de atividade. E aí o governo agora está querendo voltar com o auxílio emergencial com um valor muito baixo. Está certo? Praticamente 150 reais, quer dizer, um quarto do que era antes, no começo. Quando a gente tem um quadro social muito ruim, que é fundamental a gente ter o auxílio, e ele, do ponto de vista econômico, ele é importante também para segurar, está certo? Para ajudar um pouco para, vamos dizer, arrefecer essa queda na demanda absurda que a gente teve e está tendo de novo. Não se iludam. Agora, de novo, a queda vai ser muito grande. Vocês veem, o fato da Mercedes, da Volkswagen, da Volvo fecharem sua produção é só um sinal disso. Quer dizer, mas para a produção industrial, isso é muito importante. E a gente está vendo a queda, você vê que não tem ninguém na rua. Está todo mundo em lockdown ou outra coisa parecida, restrição que seja, mas não tem movimento no comércio, movimento no serviço, tudo está muito baixo. Quer dizer, nós vamos de novo para o fundo do poço que fomos no passado do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, maior ainda é óbvio, a tragédia. Mas, enfim, e o auxílio nesse momento, um auxílio bom, de novo, de 600 reais, seria fundamental para a vida das pessoas e para recuperar a economia. E, pelo jeito, a gente vai ter um auxílio muito menor. Mas como é que a gente financia esse auxílio? Bom, eu e o professor Bress, a gente vem defendendo há um ano também que esse gasto adicional do governo com a pandemia deveria ser financiado com emissão monetária. Certo? Por quê? Porque é uma forma de você expandir o gasto nesse momento extraordinário sem pressionar a dívida pública junto ao mercado. Porque, queira ou não, a gente vai ter uma dívida mais alta, está tendo já uma dívida mais alta, vai ter mais alta ainda e vai precisar pagar isso junto com o mercado. E é o junto ao mercado em algum momento. Está certo? E aí, perguntaram aqui, já eu vi sobre M&T e tal, eu falo um pouco no final aqui, está certo? Só uma coisa que é importante vocês entenderem. Não dá para a gente financiar absolutamente tudo com emissão de moeda. Não dá para pagar a dívida toda com emissão de moeda, já vou explicar por quê. Mas, enfim, agora, nesse momento, seria essencial a gente usar a emissão de moeda tanto para financiar os gastos da pandemia como para financiar o investimento público. Eu escrevi junto com o professor Bressen um artigo defendendo isso, que a gente tem um fundo para financiar os investimentos públicos financiado com, lastreado por emissão monetária, quer dizer, financiado por emissão monetária. Os detalhes técnicos, depois eu posso explicar isso melhor para vocês, mas seria isso. E por que emissão monetária não causa inflação nesse momento? Porque, num momento de recessão, não tem como, está certo? Que você tenha uma inflação alta, certo? Ao longo do tempo. O que a gente está tendo agora é um surto de inflação por causa de outros motivos. Aumento das comodidades, aumento do câmbio, aumento da gasolina, aumento da mensalidade escolar, está certo? São outros motivos, está certo? Mas a gente não tem como, você ter uma explosão da inflação numa terra arrasada dessa que nós estamos vivendo. Então, a emissão monetária não vai causar nenhum impacto na economia, como está se falando. Essa é uma mudança na teoria macroeconômica recente que as pessoas estão aceitando. Eu coloquei, inclusive, no Twitter ontem, o gráfico do Klugman que ele pegou lá do Federal Reserve, de São Luís, que eu vou escrever um pouco mais sobre isso, até mostrando como foi a expansão da quantidade de moedas nos Estados Unidos desde 2008 e a inflação, são absolutamente descoladas essas coisas. A emissão monetária é muitas, muitas vezes maior do que a evolução da inflação. Então, é o que o governo deveria estar fazendo nesse momento, mas não faz. Bom, só para acabar aqui um minuto, eu queria, tinha uma pergunta aqui que eu vi já sobre o IMT, as outras são mais complexas, são maiores, mas eu queria falar uma coisa sobre, as pessoas têm mania de dizer que, as pessoas não, os defensores da IMT, essa pergunta, obrigado, Arthur, essa não, isso que eu tinha colocado, está certo que, numa nação soberana, que tem sua própria moeda, a qualidade do gasto importa mais que o tamanho, sim, a qualidade do gasto com certeza importa, mas eu não posso financiar a minha dívida toda, está certo, com emissão monetária, certo? Por quê? Porque se eu fizer isso, não é o problema da inflação que pode surgir, que esse é o problema de demanda e oferta, eu perdi, na mesma hora, um instrumento importante em política econômica que é a taxa de juros, está certo? Eu não estou querendo dizer que a taxa de juros tem que ficar alta, mas é um instrumento importante, e segundo, está certo? A hora que eu quiser converter toda ou boa parte da minha dívida em moeda, o que vai acontecer? A taxa de juros vai para zero, certo? E a taxa de câmbio dispara, certo? E aí vem o impacto internacional. Então, não tem como pensar, está certo, que eu consigo financiar toda a minha dívida com a emissão de moeda. Sim, eu sou soberano para fazer isso. Tudo bem, o que acontece, eu não vou dar um calote na minha dívida, certo? Eu posso, a hora que quiser, emitir moeda para fazer isso, mas eu nunca que eu posso passar pela minha cabeça de macroeconomista achar que eu posso financiar toda a minha dívida com a emissão de moeda, por causa justamente dos equilíbrios macroeconômicos que isso vai ocasionar e vai ocasionar mesmo, está certo? Então, essa história da gente usar a emissão de moeda é com certo, digamos, com certa parcimônia, está sendo determinados momentos, tudo mais. Eu não posso ter isso como instrumento permanente de política econômica. é lógico que se você, como a gente está defendendo um fundo de investimento com a emissão de moeda, isso significa que nós queremos gastar bem, fazer a emissão de moeda e gastar bem isso, aí tudo bem, a economia vai crescer mais, tal, tudo certo. Outra coisa é dizer, não, eu posso transformar minha dívida na hora que eu quiser em moeda, a dívida inteira. Desculpem, mas não dá para a gente adotar isso em termos de política macroeconômica. Bom, é isso, por enquanto, eu queria agradecer a todo mundo que nos escutou e estamos abertos para conversar para as perguntas. Excelente, professor, muito instigante, acho que foi bem interessante a apresentação e vamos fazer o seguinte, então, agora eu vou selecionar algumas perguntas, tá certo? Eu vou ler para os dois professores e responde quem estiver mais confortável, pode ser? Por favor. Então, eu vou começar com a pergunta do Luiz. O Luiz perguntou, eu acho que o professor Marconi já abordou bastante isso, mas acho que vale talvez reforçar um pouco. É possível retomar o investimento público sem revogar o teto de gastos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma outra pergunta que eu acho que dialoga bastante e que daí pode fazer um primeiro bloco de respostas, né? Já digo não. A outra pergunta é do David. O David pergunta quais são as primeiras ações que um governo nacional desenvolvimentista deve tomar assim que assumir o governo? Vou fazer esse primeiro bloco para os dois professores. Sobrece, fica à vontade. Veja, eu sou absolutamente contra... Está baixo, está baixo. Um pouquinho baixo, professor. Eu sou contra o teto de gastos. Quer dizer, acho que o teto de gastos... O Nelson Marconi argumentou, e eu estou de pleno acordo com ele, de que o teto de gastos é um grande problema para a economia brasileira. É uma coisa irracional, não faz sentido para o país que deveria ir crescendo, aumentando o seu PIB e aumentando a sua população e o volume de gastos fique congelado. Quer dizer, o gasto do Estado. Não faz o menor sentido. Agora, essa pergunta específica, se nós imaginarmos, se nós seguirmos a proposta que nós fizemos de financiar 5% do PIB, até 5% do PIB, autorizar o Banco Central a comprar no Tesouro e, dessa forma, financiando o Tesouro para que o Tesouro Nacional aplique em moeda, aplique em investimentos públicos, seguidamente previstos no orçamento, se isso for feito, você pode... O empecilho é você resolver formalmente ter a coragem de emitir moeda, desde que não cause inflação. E esse desde, como é que você dá conta desse desde? Da seguinte maneira, a nossa proposta também é que o Conselho Monetário Nacional, que reúne-se cada três meses, ele deve sempre, continueiramente, autorizar ou não, naquele trimestre, o pagamento das despesas com investimentos públicos financiados por financiamento monetário. Quer dizer, e o Conselho Monetário, se achar que nós estamos muito próximos do plano de emprego e que isso vai criar excesso de demanda e inflação, ele pode, naquele trimestre, enquanto esse problema não for resolvido, ele pode segurar o gasto público assim financiado. Eu acho que eu estou convencido, eu sei, há muitos e muitos anos eu defendo o investimento público. Isso não é nenhuma novidade, todos os bons desenvolvimentistas e nacionalistas defendem o investimento público. Sabem que o país deve ter entre 20% e 25% do seu investimento total ser um investimento público. Para que investir na infraestrutura, para investir em certos insumos básicos, naturalmente para investir na educação, quer dizer, um sistema de... Agora, os investimentos muito grandes necessários para enfrentar o problema do aquecimento solar, do aquecimento global. Então, agora, para você financiar, para você ter investimento público, normalmente você precisa que haja poupança pública. O que é a poupança pública? É a diferença entre a receita do Estado total e a despesa de consumo do Estado. Ou seja, toda a despesa que não é de investimento. Essa diferença dá a poupança pública. Então, você precisa... Os países precisam ter uma poupança pública positiva. O Brasil tinha uma poupança pública positiva e grande até os anos 70. Agora, a partir dos anos 80, quando começou a crise, inicialmente por causa da crise da dívida externa. E depois, quando veio a democracia, quer dizer, por causa... Depois, devido à captura que os rentistas e financiistas fizeram do patrimônio público com juros absurdos pagos pelo Estado. E também, pela captura que servidores públicos passaram a ter aposentadorias e salários que são absolutamente incompatíveis com o trabalho que eles realizam. E também, isso são capturas injustificadas. E também, pela pressão natural e injustificada pelo gasto social. Então, essas pressões muito grandes de captura do Estado e de captura do patrimônio público e a necessidade de fazer gasto social fizeram com que torne-se muito difícil que o país volte a ter poupança pública. e eu, quando fiz essa proposta de financiamento monetário, de investimento público, foi para enfrentar esse problema. Então, já que eu, quer dizer, que eu não consigo seja enfrentar o poder dos capturadores do patrimônio público, seja as demandas necessárias e razoáveis da sociedade do gasto social, eu preciso, então, ter uma outra forma de resolver esse problema e que é a forma do financiamento monetário. É isso. Professor Marconi, quer complementar? Não, está exatamente isso que o senhor Bresser falou. Eu só ia, então, talvez, responder aquela outra pergunta aqui. Agora, tem uma que eu vi aqui que acho que tem a ver com isso que a gente estava falando agora, só para acabar. primeiro aqui, Winner e Work Key, Billy e Rock aqui, uma coisa para ele que é a seguinte, não, eu não acho que você falou assim, mas você foi muito duro com o MMT e tal, não, não estou falando que, tudo bem, não vai resgatar toda a dívida, não é isso, está certo? Mas assim, eu quero dizer, essa questão de usar emissão monetária tem limites, é isso que eu quis dizer. bom, mas aí tem uma outra pergunta que eu queria falar aqui, responder que está ligado, que é a seguinte, essa do Rafael França, exatamente, que você fez em azul, se é possível financiar investimentos públicos e auxílio emergencial com a emissão monetária e ao mesmo tempo preservar a credibilidade do Banco Central dentro do país do exterior? Veja bem, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, o Banco Central inglês, o Banco Central do Japão fizeram exatamente isso que a gente está defendendo aqui durante a pandemia. Eu acho que eles não perderam, quer dizer, eu estou brincando, logicamente, mas eles não perderam credibilidade em função disso. Então, quer dizer, a questão da credibilidade nossa no Banco Central é muito mais, está certo, por outros motivos que ela pode se mexer, está certo, mas acho muito difícil, ou se for, o que eu quero dizer, eu vi que o Brasil fez a cara assim, não é por causa do que o mercado acha, está certo, é pelo contrário, pelo fato dele ser capturado pelo mercado, isso sim, é que pode reduzir a credibilidade do Banco Central, que eu queria dizer, mas não por causa disso. Os outros países não tiveram nenhum problema com isso. Bom, agora outra questão que vocês tinham colocado, quais são as medidas imediatas para, eu perdi ela aqui, mas acho que era isso, quais eram as, se tinha feito, qual era, acho que está mais para cima, quais eram as medidas imediatas que precisavam, as primeiras ações, que o governo nacional dos movimentistas deve tomar assim que assumir o governo. Bom, eu acho que a primeira coisa, está certo, é recuperar, logicamente, combater a pandemia, óbvio, totalmente diferente do que está sendo aí, a gente espera chegar lá em 2022 e não ter mais essa pandemia do jeito que está, está certo, mas, a gente nem sabe se vai estar todo mundo vacinado ou não, é fazer a mesma coisa que o Biden fez, está certo, entrou e mudou completamente a coisa. Segundo, isso é uma coisa urgente, segunda coisa é capacidade de recuperar, a recuperação da capacidade de gasto do Estado, está certo, quer dizer, então você tem que cortar um pouco ali no que for possível, nos incentivos fiscais, nos subsídios, taxar os lucros de dividendos, taxar a herança, fazer um pente fino nas despesas do governo de custeio todas, está certo, quer dizer, que é o que dá para reduzir, para a gente ter mais recursos justamente, para poder gastar em políticas sociais e também em investimentos. Fazer esse fundo, logicamente, que o Brest estão propondo, é uma coisa muito importante e rata, está certo, resgatar as políticas públicas, está certo, está certo, e manter, com isso, você, inclusive, consegue manter a taxa de juros num patamar mais baixo, e a taxa de câmbio não pode ser, deixar ela apreciar, de forma nenhuma, nós não estamos falando aqui que ela precisa ser fixa, é logicamente que ela pode variar, está certo, etc, dentro de um certo intervalo razoável, tem uma volatilidade muito grande, mas é fundamental, não é deixar a taxa de câmbio super depreciada, não é isso que eu e o Brest defendemos, a nossa preocupação é que ela se aprecie, certo, então, isso não pode ocorrer, mas, enfim, eu falei de algumas coisas aqui, logicamente, teria milhões de outras coisas na área social, na área de segurança, tal, etc, mas eu fiquei preso à nossa discussão aqui, para falar algumas coisas que eu achava mais importantes. Se os professores estiverem dispostos, acho que tem duas perguntas que são interessantes, que podem abordar outros aspectos, uma pergunta que o Rodrigo fez, acho bastante instigante, é qual o papel da educação e da cultura num projeto do desenvolvimento nacional, eu acho que tem uma outra pergunta que pode, enfim, também, digamos, ampliar o debate, que é a pergunta do João Lidiani, que, na verdade, ela é extensa, mas ela aborda a questão seguinte, o eixo desenvolvimento nacional e industrial está muito ligado ao eixo central do Rio, como é que a gente pode descentralizar isso no território nacional, acho que são duas questões bastante interessantes, se os professores quiserem comentar, eu respondo a primeira pergunta, veja, se há uma coisa sobre a qual existe unanimidade, quer dizer, que estão todos de acordo, direita e esquerda, nacionalistas e entreguistas, sei que quem for, é que a educação é fundamental para o direito do governo. uma coisa importante é saber por que é que esse fato não foi reconhecido pelos brasileiros, de forma, pelas elites brasileiras, porque só a partir de 1985 ou de 1988, só depois que o Brasil se tornou um país democrático, é que o Estado brasileiro passou a dar prioridade à educação fundamental. Até então, definitivamente não dava prioridade para isso, no tempo dos militares deu prioridade para o ensino de pós-graduação, mas ensino fundamental, nada. O Getúlio tentou fazer alguma coisa nesse sentido com o seu ministro Tapanema, mas não conseguiu ir muito longe também. Isso mudou com a democracia, quer dizer, e eu estou convencido que isso mudou com a democracia, porque aí as elites brasileiras perceberam que, quer dizer, a democracia significou, em 2005, em termos práticos, significou sufragio universal, significou, então, um aumento enorme número de eleitores, porque os analfabetos que eram proibidos de votar, puderam, então, votar. E, desde então, vem se dando uma importância, a meu ver, adequada à educação que reflete essa unanimidade em entender a educação como uma coisa fundamental. O que não há unanimidade, entretanto, é de você resumir o problema a isso. O que os liberais fazem? Como é que eles explicam o baixo crescimento do Brasil? Eles explicam com duas coisas só. Uma é faltou educação e o Brasil não cresce porque não gasta em educação quanto devia. E, segundo, a segunda explicação é porque incorre em déficits públicos e são três coisas. Excessivos e o terceiro porque intervém excessivamente na economia. Não há nenhuma estratégia de desenvolvimento, não há um projeto nacional, não há nada. É só uma coisa muito simples. E é isso absolutamente inaceitável. É claro que você precisa de educação, mas você precisa do restante. Você precisa de uma intervenção moderada, mais eficiente do Estado na economia. Essa intervenção deve estar de acordo com uma estratégia nacional de desenvolvimento. Essa estratégia nacional de desenvolvimento então envolve que você seja nacionalista econômico e envolve aquele conceito de nacionalismo antiimperialista que eu dei na minha expulsão inicial. É isso que eu podia agora ajudar a responder essa questão. Perfeito. O professor Marconi quer complementar? responder acho que tem uma frase que a gente fala muito e que é um vamos dizer é um retrato disso que o professor está falando que é a gente hoje tem um monte de engenheiro dirigindo o Uber sem desmerecer a atividade logicamente mas é gente que está educada mas não tem demanda por essas pessoas no mercado de trabalho na atividade principal deles então eles têm que se virar então esse é vamos dizer o que representa fica muito claro tudo isso que ele falou hoje olhando para isso que a educação tem que estar junto com a mudança na estrutura produtiva né bom agora vamos ver a outra pergunta que era sobre a regionalização da produção industrial descentralização então João isso aí é uma coisa é muito importante logicamente você já descentralizou muita coisa nos eixos vamos dizer não a indústria mas de várias outras atividades né como agronegócio e tal tudo mais polos de alguns serviços como em Recife existe para questões de software né então existem outros aí que eu não estou falando agora mesmo no Ceará a gente teve a indústria de calçados e tal tudo mais veja bem o que você precisa para conseguir descentralizar é logicamente o pré-requisito importante é você ter pessoas com um nível adequado a sua formação a sua qualificação suas habilidades tudo mais então a continuidade do investimento em educação é muito forte né não só nas regiões aqui do sul-est é muito importante para isso mas esse é um requisito necessário mas não o suficiente muito mais do que isso né a gente precisa né ter uma malha de transportes melhor no país né tá certo para desafogar produção né aqui alguém aqui falou que os transportes a ferrovias a Marlene está falando aqui que as ferrovias isso é importante né segunda coisa você precisa ter políticas públicas que estimulem né cada região a aproveitar aquilo que elas têm de vamos dizer a sua vocação né não é uma coisa de vantagens comparativas mas a partir das suas vocações desenvolver outras indústrias nisso né então por exemplo né não estou dizendo que é só isso de forma nenhuma foi um exemplo que eu vi na minha cabeça né o Nordeste venta muito no Nordeste no litoral do Nordeste tá certo então já se usa muito lá energia eólica né tá certo por que não se estimula então o desenvolvimento de todos os equipamentos dos insumos tá certo talvez até da fábrica pra produzir né as esqueci o nome das enfim né todos os equipamentos da pra indústria né tá certo as pás né aquelas grandes pás e tal tudo mais né isso é um exemplo muito bom mas não é que é bom essa tela é importante mas não é só isso né tá certo ao invés de você fazer uma política uma guerra fiscal no país de incentivos fiscais pra cair em indústria né aproveita pra você você pode fazer isso né tá certo logicamente mas não ficar só nisso mas muito mais tentar aproveitar aquilo que já se faz no local e fazer melhor e agregar ao entorno daquilo a indústria que seja necessária forneça os insumos ou serviços né tá certo e desenvolver polos né tá certo desenvolver esses chamados clusters que nem em Recife foi feito em relação a essa indústria de serviço todo de software né tem indústria cultural que é muito importante né tá certo quer dizer você pode desenvolver toda uma indústria de biotecnologia na região amazônica em Mato Grosso tá certo que que reduz muito essa atividade de distração né pra precuário pra tirar madeira por exemplo né você pode ter muita gente trabalhando nisso que é uma coisa muito mais sustentável então depende muito da política pública e como você vai desenhar dela mas é muito possível fazer isso com certeza tá isso tá excelente os professores querem fazer alguma ponderação final não pra mim tá bem assim tá ótimo queria agradecer aqui todo mundo que participou só e vocês por organizar o debate excelente foi muito bom obrigado a todos perfeito então eu queria muito agradecer ao professor Bresser e ao professor Marconi pelo excelente debate hoje à noite muito obrigado de verdade e eu queria dar dois recados pros internautas tá na semana que vem a gente vai ter o Celso Amorim e o Pedro Barros tá com um seminário intitulado a América do Sul na Política Externa Brasileira com mediação da Amanda Salgado e comentários do professor Diego Pautaço aqui no Questão Nacional no canal do Disparado tá e nessa quinta-feira estreia o terceiro episódio do podcast do Disparada Disparate com a apresentação do Paulo Padira e comentários meus discutindo vários tópicos da atual conjuntura não percam tá bom muito obrigado eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima obrigado até a próxima obrigado obrigado até a próxima tchau tchau